E chegamos ao último dia do mês, meu Deus, já está chegando o Natal. Sabedoria do dia, eu agradeço a minha ancestralidade por todas as proteções recebidas. Dia desfavorável para todos os signos, ter cuidado com evitar saudosismo, valorize mais o dia de hoje, faça os caldapés com sal negro e folhas de alfazeme e alecrim para descarregar as energias nocivas e se purificar. Hoje a vibração é o 1, que gera iniciativa, renovação, novas chances, a cor é amarela, o aroma é cipreste, o anjo do dia é o 7, que é o achaiá, Deus bom e paciente. O horário favorável hoje é das 2 às 2h20 da manhã. O salme é o 102, o cristal é a matita, o banho indicado, flor de laranjeira, profissão do dia, comissário de voo, santo do dia, São Alfonso Rodrigues, religioso jesuíta. Hoje é Halloween, Dia das Bruxas, Festival de Charmin, Ano Novo Celta, faça uma oração e agradecimento a todos os seus ancestrais. Faça uma linda oração celta, entoada pelas bruxinhas nessa noite. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Meu Deus! Número 10 hoje, harmonize sua casa acendendo uma vela branca para iluminar todos os seus ancestrais. Decreto, eu sou a sabedoria dos ancestrais que habitam em mim. Saber, saber, saber. Beijo!